Bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa no plenário do Senado Federal da solenidade de entrega do relatório final da CPMI da violência contra a mulher. Em seguida, ela embarca para Belo Horizonte. Na chegada à capital mineira, ela concede entrevista coletiva à imprensa local. Às três da tarde, ela participa da solenidade de formatura de 2.600 alunos do Pronatec. E no final do dia, inaugura o Centro Cultural Banco do Brasil da capital mineira. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para as 20h45. E no final da noite de ontem, a presidenta Dilma Rousseff divulgou nota comunicando o afastamento do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Dilma Rousseff já anunciou o nome do novo ministro. Será o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que é representante do Brasil junto às Nações Unidas em Nova Iorque. Cleide Lopes, direto do Planalto. Cleide Lopes Cleide Lopes Legenda Adriana Zanotto